Alô, bom dia, ó como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão E a gente sem saber como e porquê Se sente feliz e sai a cantar alegre canção Bom dia, nada custa ao nosso coração E é bom fazer feliz o nosso irmão Por Deus se deve amar, amar sem distinção Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, ó como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão E a gente sem saber como e porquê Se sente feliz e sai a cantar alegre canção Saber dar um bom dia, cheio de bondade Dizer bom dia com sinceridade É dar sempre o melhor do nosso coração Amor, amor, bom dia, irmão